Localizado na parte central da cidade, o condomínio Zé Mendes vem enfrentando problemas com sua pavimentação, que por sua vez atribui tais responsabilidades ao seu proprietário. Um problema que se repete, só que agora em outra localidade. Neste condomínio, a reclamação dos moradores seria a pavimentação, cujo proprietário, responsável por fazer essa tarefa, ainda não efetuou. O senhor Adeildo nos conta a situação que vive este condomínio. Bem, já vem, filho. A gente, aos 13 anos que a gente vive morando aqui, e quando nós compramos as nossas casas aqui, que fizemos tudo junto aqui, uma parte feia, outra não feia, o rapaz calçou, mas depois ele prometeu de calçar aqui os amêndo, né? Mas que também desse uma ajuda. Nós chegamos até esse ponto, chegamos de colaborar, de ajuntar, todos nós para nos ajudar também, né? E dar a nossa parte para calçar. Mas depois o outro desistiu, o outro não quiser, não sei o quê, né? Aí também eu fiquei em paz. Esta outra moradora, quando indagada sobre a situação em tempo de inverno, nos relata. Lameiro, fica o lameiro na rua. Rindo as motos passadas. Rindo as motos passadas, os carros, tudo isso. Os carros entram todos sujos na garagem, tudo isso. Não acho nada limpo. Esta é dona Maria Lúcia, moradora daqui há 13 anos. Afirma que esta situação é decorrente e que a cobrança de IPTU ainda persiste em chegar. Para você ver que eu estou com aqui, não paguei, porque moro assim, piso na lama, no inverno. Assim, eu já moro aqui há 13 anos e sai gente, entra gente, a gente recorre o dono daqui. Ele quer cobrar para fazer aqui cada porta X, um quer, outro não quer e a gente está 13 anos nessa situação. Os moradores pedem que alguma medida seja tomada, o mais rápido possível.